Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo, hoje concretamente no distrito de Puan, um distrito com terras feltas para a prática da agricultura, mas não é da agricultura que hoje vamos conversar, mas sim de turismo, onde vamos conversar com a dona Ana Patrício, que ela é proprietária da Zen Lodge aqui em Saúde e agradecer por ter nos recebido aqui no seu estabelecimento. Por isso, queria saber como é que surge a ideia de criar esse espaço mais acessível a pessoas com deficiência. Muito obrigada, agradecer a vossa presença aqui no Zen Lodge. Em primeiro lugar, dizer que eu tive uma menina com deficiência, o nome dela era Zen. No entanto, nos primeiros dias de vida, ela teve que ter isso, então teve essa deficiência, não conseguia sentar nem andar e veio a perder a vida aos 12 anos de idade. E foi essa motivação que nos levou a criar esse espaço, criar condições para que pessoas deficientes possam ter acesso a esse espaço, em homenagem à nossa filha Zen. Por isso que nós criamos esse espaço. E essa homenagem tem certeza efeito? Eu quero dizer, há muitas pessoas com deficiência que têm vindo cá e eles dão feedback da recepção vossa aqui. Sim, senhora, nós temos tido feedback, temos tido visitas de pessoas deficientes aqui no nosso estabelecimento e são bem recebidos. Por isso que criamos as condições para que eles estejam à vontade, para que eles consigam circular no nosso espaço. Eles dizem que são bem recebidos, são bem atendidos e há dias tivemos também um seminário da FAMOD e pelos resultados, pelos comentários, dizem que gostaram do espaço e é onde voltaram mais vezes. E nunca pensou, talvez, além de ter o espaço acessível, nunca pensaram em ter também pessoas com deficiência a contribuir, nesse caso, trabalhar com pessoas com deficiência e ter um funcionário? Sim, nós não temos nenhum problema em ter um funcionário com deficiência, tanto que no passado nós já tivemos alguém aqui, portanto, ter alguém com deficiência também seria uma ajuda para nós, nos dias que virem pessoas com deficiência, essa pessoa poderia nos ajudar a comunicar com essas pessoas deficientes e dizer que eu mesma já estive numa escola de língua de sinais, tive os meus professores, a Doutora Marília, a Esther, o professor Cércio, a professora Joana e numa tentativa, numa luta de poder comunicar com as pessoas com deficiência deficiência auditiva. E disse aqui que aprendeu a língua de sinais com os professores que acabou de mencionar. Podemos dizer alguma coisa em língua de sinais, por favor, do que aprendeu? Sim, se eu aprendi alguma coisa de linguagem de sinais, como por exemplo... Meu nome é Ana. Percebeu? Dona Ana, mesmo para terminar a nossa conversa, tem algo que gostaria de acrescentar? Dizer que gostaria que muitas pessoas com deficiência frequentassem o nosso lugar, o nosso espaço e serão bem-vindos e eu terei uma capacitação com como lidar com as pessoas deficientes. Por parte da Doutora Farida, ela se ofereceu para vir nos capacitar e nós estamos prontos para isso, para nós conseguirmos lidar da melhor maneira com pessoas deficientes. Também apelar aos outros operadores turísticos que criam condições para o acesso dos deficientes, porque são pessoas também que precisam de relaxar. Pode não ser só relaxar, também tem seminários, tem reuniões que debatem os assuntos deles. Então, nós temos que sempre criar condições para eles. Esse é o meu apelo para os outros investidores, não ser só aqui no Maputo ou aqui em Buane. Mesmo na cidade do Maputo podem haver mais investidores a criarem esse espaço, assim como nas outras províncias do nosso país. Música 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 Música